Vai, vai, ataca eles, pode atacar, pode atacar, gente, não pode não, boa, isso, isso, ataque eles Vamos voando pra cá, tem uns carinha voando ali, hum, será que se eu vier pra cá, hum, vamos pra cá, vamos conversar com esse quest giver aqui, ó Alguns ladrões de Namekusei estão aqui, pare essa rebelião, vamos clicar em Yes aqui, espero que não seja uma missão muito grande Já cliquei em Yes várias vezes, e a gente tem que matar 10, vamos falar aqui com o Lawan, Lawan, me dá uma help nessa missão Bora, 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 bora lá, Lawan, bora lá, tô contigo, cara, vambora, vambora Outro salve aí pro Lawan pra gente ir, vamos carregar o nosso Ki aqui por completo, e bora lá Vou normalzinho aqui, ah, o Lawan tá Super Saiyajin 3, né, cara, por que eu tenho que esperar ele? Vambora Daqui a pouco ele alcança a gente aí Provavelmente a gente vai pegar Super Saiyajin 3 logo, logo, se a gente continuar fazendo essas missões assim E olha lá, olha lá, voando rapidaço ali com o Super Saiyajin 3, maravilha Tamo chegando aqui, eu não lembro nem qual que é o nível, ih, rapaz, ih, rapaz, peraí, 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 que já tem gente aqui Vamos jogar umas magias neles aqui, quem que jogou aqui, quem que jogou aqui, eu vou, deixa eu mirar aqui nas pessoas Tá, vamos jogar ali, ó, no Rogue Boa, jogamos umas magias, eita, vai, joga, joga Ah, acho que não contou pra gente, não contou Vai, bora, vamos pegar esse aqui Ó, vamos jogar o Hellzone Grenade Não sei se arrancou Por que que eu não tô dando dano, cara? Eu acho que eu não tô arrancando nada Por que será? Eu não sei se é porque eles tão muito fortes, nível 181 ali Mas tá bem difícil de arrancar a dano deles Olha lá, arrancou bastante dano Vamos ver se a gente consegue... Vamos jogar uns perseguidor aqui Olha lá Kenzan perseguidor meio que foi errado ali, né, mas tudo bem Vamos lá, perseguidor Vush 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 Beleza, vamos mandar um Hakai aqui Um Hakai nele e depois a gente sai correndo Beleza, jogamos ali O que que ele falou? Sorry Ah não, de boa, de boa Ih, rapaz, o cara tá em cima de mim aqui Vamos tentar surrar ele, véi Vamos espancar ele, Lawan Vamos surrar ele muito Ó lá, ó, ó Tamo arrancando vida pra caramba dele Ai, ai Ai, sai de perto de mim Sai de perto de mim Vamos dar o T aqui nele Plou Acertei ele Hellzone Grenade Vush Boa, 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 galera Boa, galera Bora lá, vamos que vamos Eu não vi nem... Caraca, 150 mil de experiência Isso aqui dá muita experiência, mano Vamos carregar o Ki aqui O Lawan voltou pro nível dele normal ali E eu não tô mais especiadinho a 2, né Agora eu tô especiadinho em 2 Ahn, vamos tentar acertar esse cara aqui Vamos tentar dar o Y nele aqui, né O Hellzone Grenade E o T também Ah, eu não posso tomar isso aqui, né Play Bora, bora, bora Joga ele pra longe Boa, cara Isso Boa, galera Lembrando aqui, ó Se vocês não têm tanta força assim Como eu Tô no nível 108 Mais ou menos E essa galera é forte pra caramba Sempre vão nessas missões assim Nossa, o Lawan vai morrer, cara O Lawan não vai morrer, não Morra Ah, moleque Matamos ele antes do Lawan morrer Boa Tá quase morto o Lawan, mano Mas vamos lá Vamos lá, Lawan Tamo forte ainda Tamo forte ainda Ahn, vamos ver se aparece mais rogue Tem um rogue aqui, ó Eu quero que o Lawan recupere um pouquinho de vida Vamos mandar uma God's Fear nesse cara aqui Joga, joga, joga Boa, pegou Pegou Explodiu nele ali, hein Ué, o que que eles não estão tomando meus ataques, cara? Cadê? Ó, nem... Nem... Nem chum pra mim Ah, agora ele foi Nossa, eu vou jogar fora aqui Porque se não ia pegar no cara ali O cara ia ficar estressado E o cara é muito forte Ahn, vamos tentar subir aqui Apertar o Y nele A gente jogar o Hellzone Grenade E mandar o T nele pelo menos ali Pra gente arrancar uma vidinha dele Bora, T, T, T Ah, ele defendeu Ahn, não Pegou em mim, cara Cuidado Ô, você tá doido O cara tá maluco, mano Ele me dá um negócio desse aí Ele me mata, véi Bom, vamos carregar o nosso Ki aqui O Lawan tinha morrido ali, né Tá chegando ali de novo Vamos carregar o nosso Ki aqui O Lawan já tá Super Saiyan normal ali agora, já E cadê? Vamos pegar a ajuda desse Super Saiyan aqui, véi Super Saiyan 3 Esse cara é muito forte, véi Luiz Luiz Teran Eu não sei Acho que... Eu não sei se ele é... Ele é... BR Eu não sei o que que é Mas ele tá ajudando a gente aqui Vamos jogar um Kamehameha nesse aqui Ó, carrega no máximo aqui Ih, ele jogou em outro ali Vamos tentar jogar nesse aqui Será que pegou? Espero que tenha pegado Se pegou... Não, não pegou não Cadê? Cadê, cadê, cadê? Ah, ele pegou sim Ele tá aqui atrás de mim, ó Esse maldito Toma Toma, 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 toma Vamos fugir, vamos fugir, vamos fugir Boa, moleque Bora, bora Bate nele Ai Não, minha vida Sai daqui, sai daqui Sai daqui Ai, tá nóis Não, cara O cara me matou, velho Não Ó, que sacanagem, velho Ainda bem que tá marcado aqui Vamos carregar o Ki aqui Estourar aqui o nosso... O nosso Ki E vamos lá pra cima deles de novo Vamos ver aí qual é que é Vamos chegar perto deles aqui Provavelmente, galera Esse aqui já é o segundo episódio Eu esqueci de dizer pra vocês Eu fiz uma missão só ali Contra o Ginyu Deve ter acabado ali na missão do Ginyu E agora a gente tá nessa missão aqui De derrotar os Namekuseis A Namekuseidin É... Do mal, né? Os ladrões, né? Vamos atrás deles aqui Os Namekuseis são muito fortes, cara E vamos ver aqui o que a gente pode... Ó, o cara já tá Super Saiyajin ali Já tá ligando o Super Saiyajin O Lawan já pegou um cara ali Vamos atrás dele Pou! Beleza Já damos o nosso... Demos o nosso dano aqui Vamos espalhar umas magias aqui Em volta desse... Desse cara Show, beleza Já espalhamos bem ali Vamos tentar aqui de novo Pou! De boa De boa, de boa, de boa, Lawan De boa, Lawan Que tá tranquilo Eita, nós Desapareceu Mata ele, mata ele Pode apanhar pra ele, não Deixa eu tentar Ai, acertei o Lawan Ai Mãos Desculpa, Lawan Foi mal Bora lá, bora lá Eita Sai daqui Vamos carregar o Ki Vamos carregar o Ki Que esse cara tá quase morrendo Vamos carregar o nosso Ki O cara tá errando tudo, velho Por quê? Play Ih, jogamos ele longe? Ai, estamos apanhando Socorro Vamos lá Y Hellzone Grenade Bora, bora, bora Eita, nós Que que é isso? O cara quase me pegou ali Quase que ele me acertou Um Kamehameha Boladão desses Boa, galera Menos um Vamos lá Faltam mais cinco Vamos ver se a gente consegue Derrotar os cinco aqui Vamos ver que nível Que esse aqui tá Eu quero pegar os que eles Já estão lutando Olha lá Vamos tentar pegar Um deles Com um T Cadê o meu T Olha lá Isso Bate bastante nele Boa, cara Boa, cara Vamos lá Vamos juntar nele Nossa Quase que ele me acertou A magia ali E esse cara sabe combar, hein, mano Eu queria saber combar Igual ele, velho Nossa Vai jogar Que dama amarelo ali Joga Joga, joga Lauan Boa, Lauan Mandou muito Mandou muito Beleza, galera Faltam mais quatro aí Vamos continuar isso aí Mais um salve aí pro Lauan Porque o Lauan Tá me ajudando aí bastante Vamos conseguir 150 mil de experiência Muita experiência E essa missão aqui Ela pode ser repetida Então é Pode fazer diariamente Ela provavelmente Caraca Eu tô vendo O Ki da galera aqui Olha o tamanho do Ki Desse cara, velho Olha o tanto de força Que ele tem, cara É bizarro Quanto maior o Ki Da pessoa Maior o Eita, nós Maior o O laserzinho Ai, o cara tá me batendo Socorro Acho que ele errou Um pouquinho ali, né Vamos tentar pegar ele Aqui no T Play Boa, acertamos ele Parece, né Boa Contou pra gente Também agora com três Faltam três Ai, meu Deus do céu O cara tá carregando Ali um bagulho muito doido Nossa Boa, mano Boa, mano Vamos tentar acertar ele Ali de algum jeito Mandamos um Hellzone Grenade A gente precisa de técnicas novas Preciso de passar no Ys Ali pra ver se tem Alguma habilidade Que ele pode me dar Ei, desculpa Eu tirei ele da linha Vamos lá De novo Play Vamos jogar ele pra longe E vazar aqui Vamos ver se os caras Me ajudam aqui Vamos carregar aqui Deixa eu tirar essas manchas aqui Que eu tô vendo O Ki deles até agora O Ki desse cara O Super Saiyajin 3 É enorme, cara Muito bom Vamos tentar dar uma distância dele E, ó lá God's Fear Play Acertamos Boa Deu um dano aqui nele Por enquanto Pelo menos, né Ó, vamos mandar Dedinho Boa Arrancamos uma vida dele ali Carrega aqui Nossa, tem dois Meu Deus Que que você fez? Lauan, você tá maluco? Tá maluco, Lauan Sai daí, doido Sai daí, doido Foge Foge, foge Foge, foge Lauan Foge, Lauan Deixa quieto, mano Deixa quieto, mano Ai, vai pegar Lauan Nossa Foi no meio Dos dois Nossa Pegou Lauan Meu Deus Que tristeza Lauan Cadê o Saiyajin Lá, velho O cara Super Saiyajin 3 Aqui Me ajuda aqui, cara Eu não aguento Esses caras Sozinho, não Preciso de Ki Eles não me deixam carregar o Ki Meu Deus Vamos sair daqui Vamos sair daqui Ai Vamos sair daqui Cadê, cadê o Lauan? Lauan, socorro Pelo amor de Deus Ai Ai, rodei, rodei, rodei Eu nem tentei lutar contra eles Tá ligado? Eu fiquei só tentando fugir mesmo Eu espero que É, o Lauan consiga Aparecer ali de novo Vamos, vamos, vamos Caraca, olha o tamanho do que desse cara? Olha aí Tamanho de seguir Nossa Senhora Beleza Vamos, vamos, vamos Vamos voltar pra lá Faltam 3 ainda Provavelmente se a gente matar aqueles dois ali É, a gente já vai, já vai eliminar bastante Na mic, né E cadê o Lauan, cara? Lauan tem que me ajudar aí, mano Ó, vamos, vamos Ih, rapaz Ah, os caras tão, ah, os caras tão de boa aqui Beleza Vamos, vamos conversar aqui com esses caras Mandar um coé Aqui pra eles Ó lá, o Super Saiyan 3 Vamos tentar Vamos lá, vamos lá, galera Me ajudem aí, me ajudem aí Na moral Vamos tentar bater neles aqui Eu vou ficar perto deles aqui Eles vão vir atrás de mim Boa, vem em cima dele Vai, vai, ataca eles Pode atacar, pode atacar, gente Não pode não Boa, isso Isso, ataquem eles Ataque os Nameko 6 Caraca, não arrancou nada, velho De vida Vamos tentar mandar um Um Kenzan nele Ó, acho que tá batendo alguma coisa O Kamehameha do cara ali Arrancou Ó, arrancou um Kado bom, velho O finalzinho do Kamehameha é o que mais Nossa, me acertou Meu Deus O que que fez isso? Pô, que sacanagem, mano Nossa, eu tava mó longe do cara E me acertou a Spirit Bomb, velho Provavelmente deve ter sido Lawan Lawan falou que Spirit Bomb é um ataque muito bom Me pegou em mim Enfim, faltam só dois Bora lá Eita, nós Caiu um lenço ali, hein Bora lá Vamos voltar pra lá Chegamos aqui Faltam dois só, cara A gente precisa de finalizar isso aqui agora Vamos ver se a gente consegue Lawan foi pra lá Vou tentar provocar esse cara Ah, é aquele mesmo ali Play Ai, socorro Ai, socorro Vamos tentar jogar a Death Nossa, tomei meu dano Caraca Vou deixar esse cara aí Resolver as tretas com ele, cara Ele tá especial de em três também Caraca, que vesgo Ele tá errando tudo Rapaz, acerta Só deixa eu sair de perto Meu Deus, cara Você é muito vesgo Ah, ele vai acertar um Kamehameha, pelo menos Boa Acho que alguém morreu ali Acho que... Ah, acertei o Ryuga Boa, mano Acertem todos aí Acertem os Nameko 6 Vamos tentar dar uns... Eita, nós Eita, Lawan desapareceu com ele Pou Bora, 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 bora Hellzone Grenade Vamos em cima, Lawan Boa Estamos arrancando bastante vida dele Eita, Lawan Esse cara voando igual um doido O cara tem Kaioken E deve ter muita Speed Bora, beleza Eita, Lawan vai pegar em mim Nossa, boa Esse cara aí é fortão, cara Ele tem a roupa do Gohan Estudando Vamos lá Acertamos mais um socão nele Vou sair de perto aqui, cara Pra esse cara matar ele Vamos lá Vamos carregar o nosso Ki aqui Olha lá, jogou ele lá pra cima Boa Falta só mais um E conseguimos completar a missão Boa, galera Conseguimos aí Estamos em qual nível agora? Vou apertar o M aqui Stats Estamos... Eita, ocupamos três níveis, cara Estamos no nível 111 Mas enfim, galera Esse vai ser o vídeo aí É... Deve ter dado dois vídeos aí Esse rolê aí do... Do... De Namekusei Eu vou tentar ajudar aqui o restinho pro Lawan Mas enfim, galera O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa aquele like Se inscreve aí no canal E divulga pros seus amigos Pra ajudar o canal a crescer, beleza? Então é isso Valeu e falou